A primeira pesquisa Ibope de intenção de votos para a Prefeitura do Rio mostra quem saiu na frente na preferência do eleitor. São 14 candidatos. Na jornada pela Avenida Brasil, o retrato de um problema grave que o próximo prefeito vai enfrentar. Se locomover pela cidade, está cada vez mais difícil. Nossa caminhada chega a Campo Grande. O tempo gasto pelos trabalhadores de casa para o trabalho é o maior do Rio. Quem mora aqui chega a perder um mês por ano dentro do transporte público. A gente não consegue ir para Madureira direto, não consegue ir para Barra direto, não consegue ir para o centro da cidade direto. E um recorde de calor. Pela primeira vez, o alerta Rio registrou 43,6 graus. Foi em Irajá e foi bem perto disso em várias regiões da cidade. Esse termômetro no centro marcou 43 graus essa tarde. Era tanto calor que deu praia até em Realengo. Uma praia aqui. Praia de Bernardo Vasconcelos. De norte a sul da cidade, os termômetros pareciam fora de estação. Falou de verão já, né? Um sol para cada um aqui, cara. Sexta-feira, 2 de outubro. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite pra você. Hoje o calor bateu recorde. O dia mais quente dos últimos seis anos na medição do alerta Rio. Então vamos falar ao vivo com a Mônica Sanches, que está lá no arcoador. Boa noite, Mônica. Estou vendo que ainda tem gente aí na praia, né? Tem sim, Paulo Renato. Boa noite pra você. Boa noite pra todos. É, a temperatura hoje chegou a 43,6 graus. Foi registrada pelo alerta Rio às três e meia da tarde em Irajá, na Zona Norte. Nesse mesmo bairro, a sensação térmica chegou, tá preparado? Quarenta e nove vírgula quatro. Que calorão, né? É um recorde. Desde que o sistema alerta Rio começou a fazer essa medição em 2014. Agora no arcoador, vocês estão vendo, ainda tem gente. A temperatura caiu, mas vai ser uma noite bem quente. A previsão para as dez horas da noite é de temperatura de 27 graus. Fim de semana chegando. A gente lembra que está liberado o banho de mar. Alguns esportes estão liberados na areia, mas ainda não está permitido permanecer na areia, apesar dessas imagens que a gente está vendo aí. Mas vamos ver agora como foi esse dia quente pelo Rio. Nossas equipes rodaram por toda a cidade.